Tudo certo aí? Tudo certo, tá gravando. Segura aí. Um primo meu aqui, que é metido a cachaceiro, tomou umas cachaça aí mais alvinho. Aí não aguentou. Aí bebeu umas a mais, alvinho bebedou-lo. É ou não é alvinho? É um viado. Bebeu demais. Tá aí bebo. Tá bebe cego. Bebo cego. Olha! Olha! Entendu-se que ela abarca-lo. O que é isso? O que é isso? É viado às 8 da noite. É viado às 9 da noite. É viado às 10 da noite. Mas muito viado. Eu não sei o que está acontecendo. Não tem tanto viado assim. Ou tem? Será? Tá. O que é isso? Ô bicho. Eu estou aqui meio desanimado, velho. Porque... Alvinho... Alvinho disse que os caras... Que abarcar uma queda. Mas eu... A gente que é aqui... Da... Do lugar. Aqui setinho. Tá dormindo mais nóis. Não é deixar acontecer isso, né? É. Isso é deselegante, né? Mas queda tumou uns a mais. Aí olha a situação do homem como que tá, ó. Olha a c**** na boca, homem. Ó! Vixe! Bota aqui a bilola na bolsa dele. É agora pronto. Ó, Alvinho. O que é que tu acha disso aí, Alvinho? É um viado. É um viado. É um viado. Chupando uma bilola. Chupando uma bilola. Olha aí dentro, tio. Olha aí dentro. Chupando uma bilola. É o que é o vi? É o que é o vi? Uma bilola. Chupando uma bilola. Chupando uma bilola. Isso é deselegante É deselegante Nosso amigo, viu aí A situação do bichinho Ele até baba Bota aí pra eu dizer que eu tô tocando ele Bota aí pra eu dizer que eu tô tocando ele Eu tô tocando ele, é meu sobrinho Porque a gente já sabe que o cara bebe Bebe, né, tio É, aí o cara tem que tocar ele Eu faço minha parte Eu também concordo com o Marco Eu não é Elvinho, diga aí Elvinho Bora pra cima Diga, fala pra Elvinho Elvinho, não é Elvinho É, eu sou fã desse cara Número 1 Bola pra frente, bola pra frente O bichinho, olha lá Olha lá Segura da boca Ele, 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 ele corre Nossa, calma Acertou, foi meu pé, bicho Aí eu me lasquei Manda, deixa o bicho Calma Você se lembra Você se lembra Tampuga Tampuga Manda um alô pra mim, bicho Manda um alô pra mim Tudo certo, caveira Tampuga Tá tirou o óculos Vai falar com tudo Tirou Tampuga Ô, bicho Enquedra só o cacaz, bicho Lola, bicho Bota das AM aí Tampuga Foi, Elvinho Eu não digo nada Acabei de chegar aqui Eu ainda disse Alvinho Vamos fazer isso Alvinho Eu acabei, eu acabei de chegar aqui Alvinho disse Foi Alvinho Não foi eu não, foi Alvinho Aí foi Alvinho Ô, Marcos, foi Alvinho Foi Alvinho, foi Ô, 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 o protô Foi Alvinho Foi Alvinho Foi Alvinho Foi ou não foi, protô? Foi Alvinho Marcos, foi Alvinho? Foi, foi Foi Alvinho mesmo O que você tá dizendo? Foi Alvinho Foi Alvinho Alvinho disse, Rui Eu não esqueço aquilo que ele fez com vocês Vamos fazer de volta Aí Alvinho quiser trocar Aí e agora, cara? Eu não posso fazer nada Me desculpe Desculpe, perdoe Perdoe o primo Dê um abraço Com cheiro A perdoança aí, ó Perdoou já Perdoou o primo Aqui é meu É teu É teu É um fresco Bola pra frente Olha a cara dele Que eu vou levar Alvinho lá pra baixo Olha a cara de quenga lá, ó Olha de dentro